Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma Prosa com Bertaglia. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem vêm aqui para contribuírem com seus conhecimentos e as suas experiências de vida. E olha que tema fantástico estamos trazendo aqui para a Prosa com Bertaglia. Como ser autônomo depois de anos de CLT. Nossas vidas possuem muitas encruzilhadas e surpresas. E a cada instante nos esbarramos com a necessidade de tomar decisões. Algumas simples, que tomamos quase que automaticamente. E outras, que nos fazem pensar, e muito, nos causam estresse e nos desgastam. São aqueles vilões que aparecem em nossas vidas, assim como nas películas de Batman e Super-Homem. Em uma situação que muitas vezes deparamos, e depois de trabalhar, anos a fio em uma organização como CLT, carteira assinada, com todos os benefícios somos obrigados a repensar a carreira. Algumas vezes forçados por uma demissão, outras por uma decisão particular. A idade pode ser uma variável importante na recolocação no mercado. E outras vezes, o desconhecimento para reiniciar uma carreira como empreendedor autônomo é um fator relevante. Vamos refletir sobre este assunto e trazer importantes dicas para os profissionais. Pois é um tema fantástico para ser abordado aqui na prosa com o Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo a Karen Parodi. Olha só que prosa fantástica! Que honra, que orgulho trazer aqui para prosear comigo a Karen Parodi. Karen, seja bem-vinda à prosa com o Bertaglia. Paulo, muito obrigada de estar aqui com você, dividindo um pouco de conhecimentos, de experiência em carreira. E falando de um ciclo importante aí na carreira. Um ciclo e uma opção também, né? Então, estou muito feliz de estar aqui com você. Olha que maravilha, uma honra o Karen. Karen, vamos convidar as pessoas para se inscreverem lá no canal e acionarem o sininho para serem notificadas. Karen, eu te conheço já há algum tempo, mas as pessoas que acompanham aqui a prosa com o Bertaglia eventualmente não te conhecem. Quem é a Karen? Bom, a Karen é uma profissional que trabalha há 35 anos com carreira. Eu sou psicóloga, pós-graduada em RH. Depois, me especializei fora do Brasil em carreira, né? Em aconselhamento de carreira, quando eu morei fora. Depois, também me especializei enquanto prestadora de serviços profissionais, que nada mais do que é ser consultor. Fora do Brasil também tive essa oportunidade. E eu sempre trabalhei em consultorias. Então, eu comecei como trainee da atual PwC. Treinei em consultoria de recursos humanos, prestando, então, serviços para empresas clientes. Depois, eu fui trabalhar em Outplacement, numa outra consultoria também global. E há 21 anos, depois dessa estadia aí nos Estados Unidos, eu resolvi empreender e montar minha própria consultoria. Então, a Career Center, ela existe há 21 anos. E este ano, em janeiro, nós nos tornamos Career Group, por meio de uma fusão, uma plataforma de streaming de carreira, chamada Meu Entrevistador. Ou seja, a gente trouxe muita tecnologia sobre o tema carreira, em diferentes opções de carreira, por meio dessa plataforma, que são séries, vídeos, todos relacionados à jornada do profissional na sua carreira. Olha só que bacana. E nós temos algumas amigas em comum aí, né? O Karim, a Marisa Salgada, a Thaís Kundari, entre outras. Olha, se a gente for conversar aqui, acho que a gente vai achar bastante gente. Afinal, a estrada é longa aqui, né? É verdade. Longa e de muita experiência, né, Karim? Karim, vamos contextualizar esse tema, porque esse tema é fantástico, né? O que você me conta dele? Bom, o tema, né, ele é cada vez mais, está cada vez mais presente na nossa vida, né? Quando você olha, nossa, são muitas décadas acompanhando aí a carreira de profissionais executivos, né? E cada vez mais a gente vê que o mundo do trabalho, ele se reinventa e muda com muito mais velocidade, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, né, nessa área de consultoria em carreira, era raríssima a pessoa deixar a empresa, né? Então, era porque ou ela se aposentava, ou tinha feito algo errado, ou era por desempenho, né? Falar em demissões, em reestruturações, fusões, aí chegaram os anos 90 e a coisa realmente mudou, né, em termos de movimentações nas empresas e realmente programas, assim, de demissões, abertura de mercado, mudou muito, né, o mercado. E muita gente não sabia nem por onde começar, como tem ainda, né? Ainda temos pessoas, assim, bastante, que viveram muito tempo dentro das organizações e ao fazer o movimento, né, a empresa, você pode administrar ou não as variáveis, né? Uma fusão você não administra, você acaba indo para o mercado, né? E existe um mundo muito diferente lá fora que muitas pessoas não avaliaram, não estudaram, não se prepararam, né? E, então, isso faz com que você, ao se deparar voluntariamente ou involuntariamente para o movimento de carreira, você realmente faça a lição de casa, né? Se lançar como consultor, empreender, não são situações, assim, não são escolhas fáceis, né? Demandam características relevantes que muitas vezes você não usou por onde você passou, né? Olha, eu queria pegar essa dica que você trouxe aí e já embarcar o cara de como é que as pessoas podem olhar o mercado para uma carreira autônoma e o que levar em consideração, você falou aí da carreira de consultor, né? Aliás, eu sou um exemplo vivo disso, né? Ou seja, eu já fiquei 23 anos na Undilever, é uma vida, né? Mais 12 na HP, né? Mais 2... Vamos parar por aí, né? Porque aí o pessoal começa a fazer a sominha. As contas. E hoje, há mais de 10 anos, eu tenho a minha empresa. Sou consultor, professor, palestrante. Mas o que leva em consideração? Qual a dica que você daria aí, Karen? Bom, primeiro eu vejo que qualquer movimentação, qualquer transição de carreira, eu vejo que existe uma solução. Pode demorar mais, pode demorar menos. A importância é você entender como funciona o mercado, né? O mercado, ele tem duas questões que você inicialmente já precisa levar em conta. A questão que nós vamos viver muito, a longevidade, né? Então, esse viver muito significa me sustentar há mais anos, ter recursos para isso, né? E como... E as oportunidades, né? De mercado, né? Ou seja, olhando a longevidade e olhando o que o mercado oferece, nós temos que estar muito atentos. Por quê? O mundo corporativo, ele tem um prazo de validade, tem empresas que falam, 45 ou mais, eu não contrato. Isso é errado? Depende do que a empresa quer. Eu acho que a gente com 45 está muito jovem ainda, né? Mas, às vezes, a empresa quer expatriar esse profissional, quer um programa, fazer uma sucessão, onde prepare por 10, 15 anos, quer dizer, são decisões daquela empresa. Não gosto muito disso, né? Porque eu acho que a gente está nem no auge, 45 temos muita coisa aí para aprender, que é o tal do lifelong learning, né? E implementar e devolver em forma de desenvolvimento de equipes, de resultado e tudo mais, né? Então, quando você tem uma leitura de como funciona o mercado, né? as ameaças e as oportunidades, né? Você tem que se preparar para esse mercado, que uma hora vai chegar essa saída do mundo corporativo, incentivada por você ou não. A maioria das vezes não é por você, né? A não ser que você identifique oportunidades e já tenha identificado, né? Um pouco do teu perfil que realmente é favorável para não ser um CLT, né? Mas, como a gente diz, né? O mundo corporativo tem as algemas de ouro, né? Que são os benefícios, toda aquela questão do bônus, do crachá da empresa, né? Que cada vez mais a gente tem que se desapegar, principalmente quando você vai ser autônomo. Esse é o grande desafio de muita gente que faz essa opção de carreira. Não ter aquele crachá para se apresentar, né? E é interessante isso. Aliás, eu gostei da expressão que você usou, algemas de ouro, né? Bastante interessante aí. E o outro aspecto é o crachá, né? A gente percebe claramente que quando você tem um crachá, o crachá abre portas para uma série de coisas, né? O Karen. E outra coisa, eu sei que você tem algo a comentar sobre isso, mas hoje no mercado nós temos muitas pessoas preferindo empreender de maneira autônoma, né? Ou seja, até pela condição de mercado, da instabilidade e tudo mais. O que você me diz disso, Karen? Olha, eu acho que o Brasil é um espaço, há um espaço para empreender, né? Por ser uma economia muito instável, você sempre tem que ter esse plano B em mente. Novas gerações, né? Muitas delas, muitos nem pensam em ingressar no mundo corporativo, né? Antes, empreender era assim, eu vou ter que montar uma loja, uma fábrica, uma empresa. Hoje, com os recursos da tecnologia, é muito mais fácil empreender. Você pode montar uma loja virtual, você pode montar negócios virtuais onde o investimento, você consegue fazer esse investimento. Então, assim, o mundo mudou e favoreceu muito para quem quer empreender. A área de serviços envolvendo tecnologia é um mar aí a ser explorado, né? Então, no passado era mais difícil, hoje a gente até mostra, né, as possibilidades para muitos que nem imaginam que podem empreender só com o seu computador, uma boa ideia, né, e ser feliz. E é interessante isso que você está trazendo, o Karen, até porque, mesmo aqui na prosa com o Betagra, nós estamos com mais de 400 prosas, nós temos trazido aqui muitas startups, que são esses jovens empreendedores, não necessariamente jovens, tem alguns que tem aí os 50, 60 a mais, mas também estão abrindo as suas startups e da forma como você inteligentemente trouxe, ou seja, eles estão buscando na tecnologia oportunidades de mercado. Essa é uma experiência incrível, né, Karen? Sim, é uma experiência incrível, que no passado o profissional Maduro não imaginava, não pensava, era mais analógico, ele entendeu que ele não pode ser analógico, né, e a partir disso começou a se juntar tanto com jovens, né, porque acho que a complementariedade de perfis ela é fundamental. Eu me juntei, meu sócio hoje tem 32 anos, né, a troca é riquíssima, ele tem idade dos meus filhos, estou muito feliz, porque ele traz uma visão de inovação, de tecnologia que eu estava buscando, né, e eu trago muita vivência, experiência, contatos, então a gente, o que aconteceu? A gente passou a desenvolver produtos que eu sozinha talvez não estaria pensando, né, e aí ele se juntou a mim, a gente conseguiu, está conseguindo construir coisas novas. E a complementariedade, porque muitos jovens têm uma excelente ideia, né, a questão da implementação, dos processos, da parte hard, né, do negócio, que dá trabalho, né, para quem quer ser empreendedor, CLT, você tem que vender, administrar, pagar conta, impostos, né, quer dizer, tem aquela parte de gestão por trás, né. Que bacana, Karen, e a cabeça aberta, né, assim, como você falou, é muito cabeça aberta para poder aceitar essa situação, tanto pela perspectiva de você aceitar o mais jovem, como o mais jovem, aceitar uma pessoa mais experiente, mais sênior, né, Karen? Sim, sim, não é tão fácil, né, mas eu acho que assim, está se falando muito de ser mentor de startup, né, o profissional mais sênior, mentorar esses mais jovens e trocar o seu tempo por ações, deu certo, deu certo, não deu certo, ele aprendeu alguma coisa também, né, os dois lados aprenderam, né, que legal, isso tem acontecido. Que legal, Karen, vamos fazer o seguinte, nós estamos terminando aqui o primeiro bloco da nossa prosa, por incrível que pareça, o Karen já passou aí o primeiro tempo do nosso papo aqui, da nossa prosa, eu queria, vou fazer aqui um pequeno spoilerzinho, eu queria no segundo tempo desbravar exatamente, o que é necessário para a gente partir para essa carreira autônoma, como começar, vamos fazer isso, tomamos uma aguinha e já voltamos, o Karen? Com certeza, com certeza, vamos lá. Olha só que prosa fantástica, bacana demais, trazendo a Karen aqui para conversar conosco sobre um tema que é muito pertinente, muito atual e seguramente ajuda aí na carreira das pessoas, independentemente de idade. E o Karen, para começar nesse mundo do empreendedorismo autônomo, o que as pessoas precisam, eu sei que tem o esqueminha do propósito, da motivação, mas toda a sua experiência, você pode trazer uma contribuição fantástica aqui para a gente, Karen. Bom, eu acho que tudo começa com autoconhecimento, ou seja, conhecer um pouco mais do teu perfil, feedbacks que já recebeu, sobre algumas competências mais desenvolvidas, então, consultora, capacidade de se comunicar, se relacionar, a empatia, porque você vai ter o seu cliente, ou dono de negócio, vai ter sempre um cliente, né, a vontade de correr riscos calculados, né, não existe montar um negócio para a pessoa que enfrenta riscos, assim, não tem muita medida, a grande questão é também paciência, né, para saber que o negócio pode ter altos e baixos, e que também pode demorar para pegar atração, né, por isso que é importante ter uma poupança, a questão financeira te dar tranquilidade emocional, e se isso não der certo, ter um plano B, né, novamente, sempre a gente tem que ter um plano B, para que se a coisa não andar em X tempo, né, você possa já pensar nesse plano. Para você se lançar, agora eu vou falar um pouco de consultoria, né, sem CCLT, por quê? Porque não demanda tanto investimento, demanda o investimento e se torna, ter um conhecimento atualizado e relevante para alguém que precise, né, nunca trabalhei como consultor, óbvio, né, estou saindo do mundo corporativo, você pode ter alguns caminhos, o primeiro caminho é ser um parceiro de uma empresa de consultoria, né, onde a empresa vende, tem seus clientes e você entrega, né, você passa a ser um consultor associado, nisso, você já vai ganhar mais, muitos conhecimentos do segmento, ou seja, como é que faz proposta, como é que trata o cliente, como é que faz a gestão de um projeto, né, e a outra opção é lançar-se como consultor autônomo, que é mais difícil, né, por quê? Porque você vai ter que vender, você vai ter que desenvolver o projeto, né, você vai ter que fazer pipeline, criar um pipeline aí de novos projetos, você vai ter que cuidar uma parte do seu tempo para se desenvolver, adquirir novos conhecimentos, e uma parte para fazer a gestão da parte administrativa, que a maioria não gosta, né, porque sempre teve alguém que fazia, né, então, assim, falando um pouquinho de uma conta, né, se você pensar, o grande, a grande questão é, o profissional vende um projeto, que depois vou falar um pouco da venda, né, que é a parte mais difícil também, é, vende um projeto, mergulha naquele projeto e não prospecta novos clientes, terminou o projeto, acabou, você não tem nada na mão, então, é um eterno prospectar, no mínimo 30% do teu tempo, você tem que estar conversando com pessoas, conhecendo pessoas novas, indo em eventos, se relacionando, criando um network, deixando a sua marca, né, mostrando esse expertise, 60% na entrega do projeto, 5% na administração, e 5% em aquisição de conhecimento, então, é uma conta, assim, é o que geralmente a gente sugere, né, qual é a grande, a grande dificuldade, vender, né, vender seus conhecimentos, a sua credibilidade sem ter tido um primeiro cliente, né, o primeiro cliente é muito difícil, né, por isso que eu falo que o ideal é você se juntar a alguém e você já tem cases de sucesso, né, mostrando que você participou de alguns projetos e tem história pra contar, né, e um dos grandes erros é chegar e bater na porta de amigos e falar quero vender para você, né, não faça isso, você vai contar da sua nova carreira, você vai contar o que você está oferecendo, caso eles saibam de pessoas que estão num momento, né, de demanda por algum trabalho como o teu, na verdade, o consultor ele vai solucionar uma dor ali, né, de algum cliente que não está conseguindo resolver sozinho ou não tem tempo, de alguma empresa que não está conseguindo resolver sozinho. Então, o grande erro mesmo com quem vai procurar um emprego é, ah, eu quero trabalhar aqui pra você, isso constrange as pessoas, né, então, essa preparação é, você tem que criar networking, você tem que estudar muito, você tem que cuidar do teu marketing de pessoal da tua rede, da expansão, e ter algo, ter um diferencial pra entregar, porque mais do mesmo as empresas tem um, tem, tem muito consultor, né, é isso que a gente tem que olhar, porque o mercado é muito competitivo, né. Realmente, e aí, esse ponto que você trouxe, o Karen, ele é fantástico, porque nós nos deparamos hoje com uma grande quantidade de consultores, e outro ponto que você trouxe que é importante é cuidado com os amigos, exatamente, o ideal é não deixar que eles deixem de ser amigos, né, o fato de você, de você ficar a todo momento, né, de alguma maneira buscando um espaço com eles, é um pouco complicado, eu sei disso, porque até hoje, de certa forma, acontece isso comigo, né, ou seja, e eu fico constrangido porque eu gostaria muito de ajudar, nem sempre é possível ajudar da maneira mais adequada possível, e aí eu queria trazer um outro ponto, você falou da atualização, a gente fala sempre aqui, aliás, esse, a prosa com o Betaglio, o grande objetivo é trazer conhecimento para as pessoas, mas, na sua visão, pela experiência que você tem, cara, as pessoas realmente, se atualizam? Olha, é, a empresa, ela tem todo, né, os programas de desenvolvimento, né, de lideranças e tudo mais, ela vai ter que entender que, o que que é o conceito do lifelong learning, simplesmente, é que ela não vai poder parar de estudar, é, enquanto ela quer atuar, né, e ser relevante no mercado, principalmente na parte profissional, né, então, ela tem que reservar recursos para continuar se atualizando, para identificar oportunidades no mercado, onde, é, muitas vezes, você tem um oceano azul que ainda não tem tanta gente preparada para implementar algumas práticas nas empresas, e se você mergulhar, voluntariar em projetos, né, porque, a gente tem que doar tempo também, você quer aprender? Se voluntariam em algo que você possa colocar no teu currículo que você participou desse projeto, né, tem muita oportunidade, tem muita gente precisando de ajuda, né, o importante é que você construa, né, esse portfólio, e mais esteja atualizado, porque senão o teu conhecimento se torna irrelevante. Aliás, você tocou num ponto interessante, existem muitos projetos pro bono, né, Karen, que podem dar essa experiência que a pessoa busca em todo o contexto, tanto do ponto de vista técnico, como do ponto de vista até de construir a proposta que você falou num dado momento, como precificar, porque precificar também é algo interessante, eu fiz uma mentoria recentemente pra um amigo que montou uma consultoria e ele pegava, por exemplo, o valor hora de uma grande empresa de consultoria, colocava todos os impostos, botava uma margem que ele achava interessante, né, e uma contingência, e aí ele falou pra mim o seguinte, Paulo, eu não consigo ganhar uma proposta, né, eu falei, eu acho que você não vai ganhar mesmo, primeiro porque você não tem, né, o cabedal de uma grande consultoria, né, e pense que no valor hora da grande consultoria você já tem a margem embutida ali, ela já está lá, se você está adicionando a margem sobre uma margem existente e mais a contingência, logicamente você vai ficar muito fora, então, e isso é interessante, Karen, porque isso acontece muito com as pessoas que desenvolvem a proposta e muitas vezes não sabem precificar, e um cuidado, né, Karen, não é só ficar acima, é ficar muito abaixo também, ficar muito abaixo você pode não ser reconhecido, não é isso? Exatamente, gera, será que ele realmente vai entregar isso que ele está colocando aqui? A marca que está consolidada, ela, é difícil competir com uma marca já consolidada, com uma estrutura enorme, e, a não ser que você tenha algo muito diferenciado, muito específico, para oferecer, né, e você tem que estar preparado para o percentual de conversão das propostas, né, é, Paulo, eu não sei se você tem esse percentual, mas eu que trabalho nesse mercado, né, você tende uma boa conversão a ser 30% das suas propostas, e é uma boa conversão, então esteja preparado para fazer 10 propostas, né, e ganhar 3, estou certa? O que você acha? Está certíssima, e eu diria para você que, neste momento aqui, o mercado, principalmente na consultoria autônoma, está muito mais competitivo, né, então, essa relação que você fala 1 para 3, ela é correta, mas, num dado momento, está sendo 1 para 5, 1 para 6, eu falo por experiência própria, né? É, e assim, aí entra um pouco, Paulo, a questão da área de compras, né, grandes organizações têm as suas metas, né, e não sabem comparar, muitas vezes não passam pelo RH, ou é um produto que eles veem meio, um parecido, o produto é meio commodity, e vai por preço, né, e é uma grande frustração, porque você vai ter prejuízo, a questão de orçar horas, né, colocar numa planilha as horas que você vai usar para, desde as reuniões que você vai, quantas reuniões de quantas horas, depois a prototipação da solução, se, específica para aquela empresa, né, protótipo, apresenta o protótipo, né, aí faz arquitetura, eu estou falando projetos mais sofisticados, né, aí entra na implementação, correção de curso, né, até a finalização, então, assim, tem que ter, tem que ter um feeling, não é um feeling, ser racional, porque se você fala assim, eu quero fazer de tudo para ganhar esse projeto, às vezes, para você empatar, tudo bem, eu acho, pelo menos, ganhei um cliente, estou começando com um cliente, tenho fôlego para isso, mas esse não é o objetivo, né, então, também, em alguns, você pode compor para um projeto uma margem maior, outro para uma margem menor, né, para você ir fazendo o teu fluxo aí, às vezes, é um projeto que te interessa muito, mas, zero a zero, não é o ideal, né? Ah, legal, legal, acho que bastante interessante isso, eu tenho uma pergunta para você, o Karim, que eu acho bastante interessante, é muito mais ouvido de você um comentário, porque muitas vezes, quando nós nos transformamos em consultores, empreendedores autônomos, ou coisa desse tipo, vem um pouco aquele paradigma, né, poxa, eu não quero ter hora para entrar, também não quero ter hora para sair, e não vou ter chefe, né? O que você me diz disso? Isso não existe, muitas vezes, é até pior. É verdade. Eu acho que, assim, primeiro, uma coisa importante, se você se lança como autônomo, você vai ter que lidar muito com a solidão, né, e por isso que é importante fazer parcerias, né, estar sempre falando com pessoas, estudando, a solidão, ela é, a troca, né, ela diminui muito se você é um consultor autônomo, né, por isso é um, é uma armadilha isso, né, mas é o horário que o cliente quer, eu preciso da proposta para amanhã, né, e você tem que fazer a proposta, e não quer dizer que você vai ganhar essa proposta, né, tomar cuidado, também, com clientes que perdem propostas só para cumprir tabela, e já tem o seu fornecedor preferido, né, com o tempo a gente vai percebendo isso, Paulo, não sei, eu já percebi quando é só pro forma, né, eu também, é tudo muito rápido, eu preciso para agora, não sei o que, faz o, eu preciso para agora, para, né, então assim, você vê que não quer fazer alinhamento da demanda, né, então assim, você tem que, você vai se deparar com muitas coisas que você não imagina, mas que é, interdiente ao ser humano, dentro da empresa, fora da empresa, né, ou seja, você não vai ter chefe, mas você, o teu cliente sempre vai ser seu chefe, é verdade, o pipeline que você tem que desenvolver vai ser seu chefe, se você não desenvolver, você não vai converter, né, e muitas vezes você vai ter tempo livre que você tem que aproveitar para descansar, para estudar, para prospectar, e ter férias também, porque não adianta, aí sempre na consultoria tem altos e baixos, né, então, chega dezembro, janeiro, são meses de baixa, né, meses de você se preparar, e muitas empresas não começam um projeto em janeiro, né, então, segundo semestre é sempre mais aquecido, então, é toda aquela curva, né, de altos e baixos de faturamento na consultoria, isso é natural. que bacana, que bacana, Karen, dicas fantásticas que você trouxe aqui, nós estamos terminando a prosa com o Betaglia, Karen, você quer passar uma mensagem para as pessoas que acompanham a prosa aqui? Ah, eu gostaria, olha, como eu falei no início, né, não, existe solução para todas, qualquer opção de carreira que você tiver, né, sendo que se encaixa com o teu perfil, com a demanda de mercado, com um problema a ser solucionado, né, então, como eu falei, começa olhando para você, teu autoconhecimento, começa olhando o mercado lá fora em termos de oportunidades, né, que problemas não são resolvidos, pesquisa fora do Brasil, a gente sempre tem coisas que a gente está um pouco atrás, e lá fora já tem produtos que já estão mais consolidados, então, você tem que achar prospectar muito ideias, trocar essas ideias, ler, estudar, né, não colocar todos os teus recursos, ou grande parte dos teus recursos nesse novo passo de carreira, porque se você não, se não alavancar, se a coisa não acontecer, vai ser muito difícil de você recuperar esse dinheiro, né, então, muito cuidado, seja bastante cauteloso, porque é uma vida inteira aí, né, de cuidar dos recursos financeiros, e o recurso financeiro te dá tranquilidade emocional para tomar decisões. Então, é um passo importante, há solução, mas a qual o Telé é muito, vai fazer a diferença. Karen, gratidão enorme pela sua participação aqui na Prosa com o Bertaglia, aprendi com a minha netinha, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade, Karen. É isso aí, eu que agradeço, estou à disposição aqui, espero que seja interessante, né, e que vocês se lembrem de algumas dicas aqui, se vocês forem empreender, né, deixar de ser CLT, o que eu falei foi uma pontinha do iceberg, tem muito mais coisa a ser explorada, então, não deixem de estudar sobre o assunto antes de se jogar numa nova carreira aí. Maravilha, já é um ponto para a reflexão, né, Karen? Um abração para você, gratidão pela contribuição. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Ao infinito, amém! Tchau.